Obrigada, meu bem, por dizer a verdade só. Obrigada, meu bem, por me fazer sentir que aquele nosso amor não seria o amor que eu quis. E a nossa vida também não seria feliz. Obrigada, meu bem, só agora compreendi. O que você fez foi somente por mim. E assim, meu bem, serei eternamente grata a você. E por isso eu sei que não esquecerei nunca mais de você. Obrigada, meu bem, só agora compreendi. O que você fez foi somente por mim. E assim, meu bem, serei eternamente grata a você. E por isso eu sei que não esquecerei nunca mais de você. Obrigada. Obrigado.